Música Marcina, o nome deste rapazinho? Vivia em França numa aldeia chamada Rosé. Como não queria ir à escola, cuidava de um pequeno rebanho. Às vezes lembrava-se daquele dia em que foi à escola. De como o professor chamou pelo seu nome. E um pobre rapaz levantou-se em vez dele. O professor bateu ao colega e ficou a odiar a escola. Marcelino era feliz. Tinha tudo o que precisava. Gostava de sentir o cheiro da primavera na sua aldeia. E nunca se esqueceu das corridas que fazia por aqueles pratos. Nem do sol suave que lhe aqueceu o rosto. Entrou no seminário. Disseram-lhe que era vontade de Deus. Terefa difícil a pegar nos livros assim. Cheio de coragem enfrentou os problemas. E assim cresceu muito o nosso Marcelino. A juventude traz consigo muitos anos. Marcelino e alguns companheiros chamavam. Prometeram a Maria algo novo. E foi aqui que nasceram os Maristos. Marcelino foi enviada de Lava Lava, uma aldeia nas montanhas de Leão. À chegada havia um apurso. É que naquele cantinho do mundo cruzavam-se Deus, as pessoas e a missão de Marcelino. Visitava os doentes, dava catequese. Era um bom padre. Chamaram-no à casa de montanha. Um jovem estava a morrer sem nunca ter ouvido nada acerca de Deus. Falou-lhe de Deus. Despediu-se. Precisamos de irmãos. Juntou alguns homens numa casa, à volta de uma mesa. Chamou-lhes irmãos. Pequenos irmãos do Maria. Foi um começo, muito pobre e humilde. Mas Deus tinha grandes planos para eles. Ensinou-os a ser bons professores. Enviou-os de dois em dois para pequenas escolas. Chamavam-nos, irmãos, azuis. E todos gostavam destes pequenos irmãos. Os irmãos eram amáveis e bons educadores. Nas aldeias daquelas terras, abriam novas escolas. Levavam no coração as três violetas. Mediado, simplicidade e modéstia. Mas eram precisos meus irmãos. Marcelino disse a Maria. Esta é a tua obra. Teu teu nome. Se não nos ajudas, apagamos-nos como uma rampa de azeite. A resposta não demorou. Vieram muitos e cheios de alegria. Eis os construtores de um mundo melhor. Formadores de bons cristãos e virtuosos cidadãos. Maria é a nossa boa mãe. Ela faz tudo entre nós. Somos maristas. Temos o nome de Maria. Com ela, dizemos sim a Deus. A casa tornou-se pequena para tantos. É preciso construir uma nova casa. Com coragem, cortou a rocha mais dura. E sobre esta rocha, construiu a ermitaixa. Gostava de escrever cartas aos irmãos. Dizia-lhes frases de coragem. Eis a última carta. Oxalá se diga dos irmãos. Vede como se amam. Para os irmãos era como um pai. Lembrava-se do irmão Silvestre. Sempre brincalhão, este irmãozinho. Gostava de passear com uma carreta por toda a casa. O tempo esgotava-se para ele. Mas a semente já estava lançada. Cabe-nos a nós seguir esta obra. Somamos o sonho de Deus com o sonho de Marcelino. E com o nosso sonho. Todo o mundo estava nos planos de Marcelino. Ele vive hoje através dos nossos braços. Somos de presença em 80 países. Um coração sem fronteiras. São Marcelino Champanheiro. Fundador dos Irmãos Maristas. Transcrição e Legendas Pedro Negri Amo with Three Tradução e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto